Tem 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 Cara é aberto igual a esse não tem Cara é aberto igual a esse não tem Quer ficar com dente fraco? Pra se perguntar Quer ficar com dente fraco? Pra se perguntar Quer ficar com dente fraco? Quer ficar com dente fraco? Pra se perguntar Índio come Jota Índio come Zota Índio come Jazz Índio come Jazz Quer ficar com o Dente Paz? Quer ficar com o Dente Paz? Indio.com.br Caralho é branco igual que se não tem Caralho é branco igual que se não tem Quer ficar com o Dente Paz? Paz se espermocar Tem! 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 Caralho é branco igual que se não tem Caralho é branco igual que se não tem Quer ficar com o Dente Paz? Paz se espermocar 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 Quem quer ficar com dente branco, quem quer ficar com dente branco Quem quer ficar com dente branco, quem quer ficar com dente branco Quem quer ficar com dente branco, quem quer ficar com dente branco Quem quer ficar com dente branco, quem quer ficar com dente branco Quem quer ficar com dente branco, quem quer ficar com dente branco Quem quer ficar com dente branco, quem quer ficar com dente branco Quem quer ficar com dente branco, quem quer ficar com dente branco Quem quer ficar com dente branco, quem quer ficar com dente branco Quem quer ficar com dente branco, quem quer ficar com dente branco Quem quer ficar com dente branco, quem quer ficar com dente branco Quem quer ficar com dente branco, quem quer ficar com dente branco Quem quer ficar com dente branco, quem quer ficar com dente branco Quem quer ficar com dente branco, quem quer ficar com dente branco Tchau, tchau.